Acho que a Comissão da Verdade já está desempenhando um papel fundamental para esclarecer o nosso passado mais recente e porque também eu tenho certeza que a Comissão do Rio de Janeiro irá cumprir sobejamente o seu papel. Especificamente em relação à minha participação no processo de repressão, eu tenho que dizer muita coisa em relação a nomes de pessoas. Eu fui preso por uma equipe do Fleury e fui torturado por essa equipe do Fleury. E posteriormente fiquei no hospital um tempo, devido à tortura e também uma tentativa de suicídio da minha parte. E aí quando saí do hospital, sim, fui torturado na UBAN, especificamente pela equipe do então Capitão Albernaz. Na UBAN, evidentemente, eu conheci outras equipes de torturadores, mas como já tinha passado uma época, um tempo no hospital, já não era um preso muito... Não era preso para eles que pudesse trazer muitas informações. Naquela época, as equipes na UBAN eram dirigidas, como já está esclarecido, né? Comando das equipes de busca e tortura das três equipes, eram dirigidas, estavam nas mãos dos capitães, né? São Paulo Albernazzi, Romero e Maurício. E sempre na direção-geral da UBAN eram o major Valdir, posteriormente substituído pelo major Lusta, que a coronela hoje aí todo mundo conhece. Mas eu quero dizer a minha alegria de reencontrar tantos companheiros aqui hoje. Pra mim é motivo de muita alegria mesmo. Foi tanto tempo que eu estou em natividade, encontrar o Olívio. Já ou não tenho contato seguido aí, né? E tantas outras ruas, tantos outros companheiros. o Bruno Costa, a ONU, tanta gente que a gente não esquece, né? Então, eu queria uma falinha política só e dizer o seguinte. Eu vi a entrevista... Eu gostei muito da entrevista, quando disse que a Comissão da Verdade irá apurar tudo, do torturador ao general. Eu acho que é isso mesmo. Eu entendi que, quando disse tudo, está englobado também, né? Os empresários brasileiros, né? O núcleo da Fiesp, o núcleo do torturador da Fiesp. Até hoje, que deu declarações também ontem à imprensa, dizendo que não pode falar, porque senão ia deixar muita gente mal. Eu acho especial, hein? E eu acho que, tenho certeza, a Comissão da Verdade vai entrar nesse entro da Fiesp, que foi responsável, não só por financiar a tortura, como assistir e estimular a tortura pessoalmente. Não foram poucos empresários que iam para a sala de torturas, estimular os torturadores e vai descerem com prazer com a tortura dos nossos companheiros. Acho que, então, esse é um aspecto importante e acho que essa questão também de ir para cima é importante politicamente, ideologicamente. Digo isso lembrando que o general Gualtieri, como o ditador Gualtieri na Argentina, que foi condenado à prisão perpétua, deu uma entrevista agora um mês atrás a um jornalista francês e perguntava como é que ele se sentia tendo ordenado a morte de 15 mil argentinos através do lançamento no mar. Ele disse, me sinto muito bem, faria tudo de novo. Foi a resposta que ele deu. Então, essa coisa está presente por aí ainda. Essa direita raivosa, ela está por aí ainda. Está por aí. Então, a Comissão, claro que o papel da verdade não é político nem nada, a Comissão da Verdade não é político nem nada. É de investigação de uma situação que ocorreu. Mas tem um cunho na sua, em última instância, vamos dizer assim, tem um cunho político também. Que é o cunho político livre. E isso foi praticado por uma direita raivosa, que também continua por isso, né? Que está presente no mundo inteiro. Os jornais de ontem, e assim vão encerrar, anunciaram com ênfase que foi aprovada semana passada a nova comissão da Hungria. Que está liberado tudo. Tudo. Todo tipo de repressão, tortura, todo esse tipo de coisa. Procurem ler isso aí. Como é que a nova Constituição da Hungria aqui não foi condenada pela União Europeia. Não foi condenada. Não há uma marginalização até agora da União Europeia condenada. Essa questão não é só uma questão local. É uma questão internacional, uma questão delicada. Então, eu peço desculpas, companheiros, ter vindo aqui tão rapidamente. É que a minha situação de saúde não é boa. Eu, pra subir aqui agora, pensei que tivesse elevador, não encontrei. Subiu uma escada ali, faltou bastante ar. E fazer o quê, né? Estamos aí pra isso. Mas eu acho que... Eu saio daqui gratificado por ter encontrado tantos companheiros queridos que há tanto tempo não viram. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.